Oi gente linda, parinho mulher, como é que vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus, Bela está aqui, olha gente, que princesa, ela é quietinha Gente, como é que pode? Ela não chora, tomou vacina ontem e foi super tranquilo, sabe, ela chorou só um pouquinho, parou Reclamou, né, não é nem chorar Na hora de trocar ela não chora, na hora de fazer qualquer coisa ela não chora, ela é muito tranquila, graças a Deus Não conseguimos dormir a madrugada toda, né, óbvio, mas uns picadinhos assim e tá tudo bem, tá tudo bem Depois eu vou trazer o relato pra vocês Gente, que parto incrível Ai, meu Deus, tô falando um pouco baixo, falta de costume, né, porque ela tá dormindo Ela tava com fome, querendo TT, pois bem, eu troquei, fiz esse charutinho aqui e ela dormiu na hora, não quis mais saber TT, gente Então agora eu vou aproveitar e tomar um café Vou mostrar pra vocês o café de agora Esse aqui é o café que veio pra mim, pro Felipe Levaram a Bela pra fazer avaliação com o pediatra agora O Felipe tá aqui morrendo de sono Agora você pode acender a luz Pra eu tomar café fica melhor, porque eu tô com flecha aqui, minha gente Mas é a maior diferença Eita, que claro, ó, pra cá Esse é o nosso café, eu já baguncei um pouquinho, gente Esse aqui é um pão francês Integral Melão Bolachinha Esse aqui é leite, geleia, manteiga Mussarela E agora eu vou tomar meu cafézinho E eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês o dia de hoje Espero que vocês gostem Já se inscreva Clica no gostei Segue lá no Instagram Ai, gente, tô emocionada com esse momento Muito feliz com o meu arco-íris Vou falar pra vocês Como é que foi nessa madrugada A gente não dormiu absolutamente nada Brincadinho, né, Felipe? Tô cheia de olheira Mas gravando a realidade pra vocês Que quando foi duas horas da manhã, mais ou menos A gente veio pro quarto Ela mamou Voltamos lá pra anotar Veio um pessoal aqui Umas três e pouco Quatro horas da manhã Aí quando foram as cinco Ela já tava mamando de novo Cinco horas Aí Não, era quatro e pouquinho Aí cinco horas Vieram aqui pra eu tomar banho Tomei banho Ai, gente, que maravilhosa Nossa Que Incrível tá sendo essa experiência O que você tá achando, Felipe? Eu tô gostando muito Eu tô gostando muito As enfermeiras são amor Eu só queria que tivesse uma cama dessa que você tá Pra mim Porque eu tô ali no sofá Todo porco Tem a poltrona aqui Ah, mas na poltrona não dá pra dormir, não Quer fazer o turbo, pessoal? Bom, vamos lá Aqui tá a cama do senhor Felipe Martins A cama da dela E a cama da Julie Flowers Aqui Tem uma TV lisãozinha Um guarda-roupa Que eu nem arrumei Não tirei nada das bolsas Tá tudo aí Tem até a mala aqui Arrumar nada Não tô hospedado Aí aqui Aí Na teoria É um Hóspede, né? Aqui tem um banheiro Um banheiro bom Grande A Juliane Tomou banho logo Cinco horas da manhã Aqui Muito bom Ali tá eu E é isso E todo canto tem esse Negocinho de segurança aqui Pra chamar a enfermeira E Você não tá com fome Não 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 tô com fome não Vou mostrar pra vocês aqui O que tem aqui Esse aqui é o Como é o nome desse treco aqui? Porta Maternidade Porta Maternidade Eu acho que eu vou tomar um café O que é isso? O que é a intensidade 3 A moça não falou que vai mandar um Chocolate pra você? Hoje? Acho que só na próxima Eu não gosto muito de café, né gente Mas eu vou Você pode tomar café Agora não tá amamentando? Não Se veio Esse aqui é café Vai ser café com leite, né? Eu vou tomar um pouquinho Aproveita pra mim Já tá esfriando Eu não vou comer nada não Fê Tô tranquila Meu, meu, meu Eu sei Vai fundo Ai, ai Ai, gente Eu tô assim ainda Nem acreditando, sabe? Menina, né? Melhor tirar Uma bela coisa mais linda Ô, Jesus Foi tão Ai, tô ansiosa Pra contar pra vocês Foi muito tranquilo Assim É ruim as dores, né? Mas no geral Foi tranquilo Muita dor Mas foi incrível Os médicos são maravilhosos Maravilhosos Já ela tá aqui de volta Ela Cadê a roupinha dela Que tá toda Gorfadas? Tá ali embaixo É Engoliu líquido, né? No parto E aí ela juntou tudo pra fora É normal isso Nossa, eu tô apanhando aqui Eu já ia falar 10 a 0 pro café Acho que é tudo, né? Deve ser Não dá muito Se fosse sua mãe Ia ser só Ela ia pegar uns 4 potes Isso aí Nem a metade Ela não toma direito Não Café solúvio Eu tomo, assim Eu não tomo café Meu Deus Isso aí é um superpoder De pai e de mãe Porque já reconhece O grito da criança Gente, nem reparem Sabe Eu não tô, assim Pega a outra colher Deixa isso aí Pra você tomar Iogurte Tem uma colher aí De plástico aí Ah, não sei Ela é boa pra você mexer Vixe Eu vou pôr o seu café aqui Opa Falei pra você Eu não tô Bonita e tal Você é linda, rapaz Para de besteira Mas é isso Você não tem que colocar açúcar, não? Vai assim na cara e na coragem Eu coloquei Mas é orgânico, né? Não adoça muito, não Eu não vou colocar muito café, não Só esse aqui tá bom É isso, gente Vou gravando pra vocês Um pouco do nosso dia aqui O que a gente for fazendo Espero que vocês gostem Tá? Já esfriou Pensa comer um café com leite geladão Vem bem quentinho Mas eu demorei pra comer Já faz o quê? Mais de meia hora que tá aqui Oxe Né? Acabou mais Quase uma hora A nutricionista veio aqui Perguntou o que eu gostava de comer O que eu não gostava E... E só teve uma coisa que você não gostava De resto, você gostava tudo Impressionante Eu falei pra ela Cenoura Eu gosto de cenoura Mas assim Na sopa, né? Dependendo Dependendo do que for fazer com a cenoura Agora De restante Eu como de tudo, gente Até pedra cozida Como de tudo Todas as frutas A maioria, né? As mais comuns Ou todas Enfim E a qualquer momento Que eu tiver com fome Ela disse que manda um lanchinho pra mim Bela chegou Ah, eu já tô mostrando Ela soldando É Tamanho dessa mamadeira, minha amiga Olha, gente Como é cabeludo, ó E pititica Olha Eu tô terminando de tomar meu café Comer uma mão Me trouxeram suco laxativo E eu tô sentindo cólica agora Cólica O hormônio da ocitocina Causa isso O útero Descendo Mas é suportável Mas é suportável Ela dormia, mas é suportável E agora eu vou ficar aqui curtindo Perguntaram se a gente ia querer dar banho nela hoje Eu escolhi depois de 24 horas Eu não sei se vocês sabem Eu não sei se vocês sabem, mas é importante Pro menem esse momento De aguardar o primeiro banho É isso, gente Que delícia Que delícia Meu Deus Delícia demais, gente Eu enrolei ela Ela já Já tá de boemas aqui Só o Terezinho Dói A amamentação dói Se o neném não fizer A pega certa Gente Como esse trem arde Como arde Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Tem muito TT aqui Eita Que aconchego bom Agora o Felipe Tá colocando ela pra rotar Olha, gente Que delícia E a luz permanece apagada Porque ela não gosta de luz acesa Ela fica com a sobrancelha toda franzida Brava Porque a luz fica acesa Aí a gente deixa apagada Tá tudo bem O melhor pra ela Pro conforto dela Que delícia Quem você está achando Dessa nova experiência Muito grata Ela tá gostando dessa luz E ela não chora Eu já levantei Fui no banheiro Fazer o número 1, né O número 2 ainda Não consegui, não Lavei o rosto Escovei os dentes Agora eu tô aqui sentada Na poltrona Já já Ela vai querer um TTzinho Aí Tá só mostrando a língua, né Deixa eu ver A cara de barro A cara de barro Olha essa língua pra fora Boca de cima Olha os beijos Olha os beijos Olha os beijos, pai Tá tudo bem Pronto Já gostou Esse branquinho é a vacina, tá? Daqui a pouquinho Sone Trinta dias A minha feridinha aí O braço não pode mexer Lá vai lá Não fica dolorido, tá? Tá Pronto, gatinha Você tava sem língua? Mas a unha tá grande, né? A unha tá enorme Já nessa unha toda perfeitinha, né? Redondinha Oi, nem chorou Pronto Só foi comidinha Prontinho Ótimo Obrigada Ela segue pleníssima Tomou a vacina BCG Mas segue plena, gente Acabou de tomar Eles vieram aqui agora O nosso almoço chegou Mas o Felipe já devorou o dele Veio salada Flam E Prato Aqui Olha o que veio Olha que delícia, gente Delícia Eu vou Almoçar Apesar de eu estar um pouco enjoada Eu vou almoçar Né, senhor? Sim, senhora Vamos ver como é que eu tô Aqui eu não dei as caras Estou assim Tá faltando um pouquinho de ar Tô ficando um pouquinho com tontura Mas está tudo bem Estou me recuperando Ah, barriguinha ainda Né? Aquela barriguinha que fica De grávida de Cinco meses Eu estou assim Isso aqui dói, gente Esse acesso aqui dói, viu? Vou dizer Mas eu estou tendo uma ótima recuperação Graças a Deus, minha gente Graças a Deus Minhas coisinhas ficam aqui O absorvente que a própria maternidade disponibiliza Eu ganhei também Esse sabonete Toalhas Eu posso tomar banho a hora que eu quiser É... Secador É isso Agora eu vou almoçar Sem eu estar com fome Que horas que é? O dia hoje passa Agora é meio dia e quarenta e seis Devagar, né? Nossa Eu não sei que horas que Eu posso trocar a roupinha dela Ela tá tão De buenas A maternidade aqui disponibiliza As fraldinhas, gente, ó Dá pompom Maravilhosa, né? Esse lençol vai trocar, né? Então eu vou colocar aqui Chegou a nossa janta Todo mundo tirou um cochilinho de tarde A Bela ainda tá ali dormindo Eu não tirei o cochilinho de tarde, Juliana Eu dormi Na verdade eu não tirei, não Eu não dormi, não Bora jantar Aqui é um filé de frango Abobrinha, arroz integral Salada O que que é isso que veio aí? Salada de frutas? Salada de frutas Tem Não sei Se é salada de frutas O que tá escrito Bora jantar, né? Esse daqui é Mangra Esse aí é o viu Bora E estamos assim, ó Tetezão Ela arranhou o rosto dela ali, ó Com uma braveza É só o que? Vem aqui pro peito que dorme Vamos aqui Jantamos Agora é a vez dela jantar Ai, feliz Vai tomar banho E amor já Bebe ela Amém Amém